Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você